Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas do sistema reprodutor feminino, com as patologias que afetam esse sistema, então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade, bons estudos! E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre patologias do sistema reprodutor feminino, então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas quatro patologias aí que vocês provavelmente já ouviram falar, mas às vezes não sabem o que que é, então vamos deixar mais claro e prático para vocês entenderem o que é o câncer de colo, miomas, ovário policístico e a tal da gravidez ectópica, então vamos devagar para a gente entender numa boa o que são cada um desses quatro termos. Então vamos começar aqui pelo câncer de colo de útero, então o câncer de colo de útero é um tumor maligno que ocorre aqui no colo do útero, como está falando o nome da doença, então o que vocês estão vendo aqui seria uma representação do câncer de colo. Qual que é a causa de câncer de colo de útero? A causa do câncer de colo de útero basicamente é a infecção por um vírus chamado HPV, que é o vírus do papiloma humano, certo? Só que toma cuidado, tem dezenas de tipos de HPV, certo? Só que só alguns deles provocam o desenvolvimento de câncer de colo de útero, então estima-se que 80% da população feminina está infectada por HPV, só que somente 1% dessas pessoas vão desenvolver o câncer de colo de útero, certo? Então muita gente tem, mas nem todo mundo vai desenvolver o câncer de colo, por quê? Porque o melhor tratamento para o câncer de colo de útero é o velho e bom papanicolau, é o preventivo, então se você fizer o papanicolau, nada vai acontecer, tudo bem? Então esse câncer de colo de útero, como o próprio nome diz, ele vai atingir o colo do útero e a sua causa é o HPV, certo? Ele tem algum sintoma aparente, basicamente quando o HPV começa a se manifestar no colo do útero, ele começa a formar verruguinhas, certo? Então provoca verrugas, se você faz o exame frequentemente, essas verrugas são cauterizadas e provavelmente não evoluirão para o câncer de colo, tá? Então isso é um caráter preventivo, então a prevenção é o melhor remédio, o velho e bom papanicolau sempre ajudou, tudo bem? E o câncer de colo, quando essas células se tornarem malignas, certo? Qual que é o problema disso? Que esse tumor, esse câncer maligno, ele pode espalhar. Você deve estar vendo ultimamente uma campanha do governo de vacinação de meninas entre 11 e 13 anos, de uma vacina contra o HPV. Então essas meninas de 11 a 13 anos, elas não podem ter tido relações sexuais ou contato com o vírus HPV, certo? Quando você ouve falar desse vírus HPV, que a gente falou que ele dá umas verruguinhas lá no colo do útero, ele é o mesmo vírus que causa verrugas de pele, por exemplo. O olho de peixe, que é chamado de verruga plantar, também é causada por um tipo de HPV, certo? Então essa vacina contra o HPV, que pode ser dada em crianças de 11 a 13 anos, ele tem um fator preventivo e se você eliminar a causa, que é o HPV, provavelmente o câncer de colo de útero não evoluirá, tudo bem? Então o melhor tratamento ainda é a prevenção. Então o câncer de colo de útero nada mais é do que um tumor maligno do colo do útero causado por HPV, beleza? Maravilha! Miomas. Se você já ouviu falar de mioma ou você fez algum exame onde constou que você tem mioma, fica tranquilo. Por quê? Porque o mioma é um tumor do tipo benigno, certo? Ele não espalha, ele não dá problema nenhum em relação a metástases, certo? Qual que é o problema dos miomas? Então o mioma, ele é um tumor benigno que ocorre no útero, certo? Então ele pode ocorrer em qualquer parte do útero ali, tudo bem? E a gente classifica os miomas em três tipos, que são chamados de subserosos, certo? Intramurais e submucosos. Eu desenhei aqui alguns tipos para vocês entenderem cada um deles. Então qual que é a diferença entre cada um? Então o subseroso é esse aqui, ó. É aquele que fica mais próximo da parte externa do útero, do perimétrio. Então esses miomas subserosos, basicamente eles não dão problema nenhum. Porque como é uma massa celular de tecido muscular, o problema dos miomas é a obstrução da parte interna do útero. Então ele está longe da parte interna do útero. Então basicamente os subserosos não dão muito problema, tudo bem? Os intramurais, que como o próprio nome diz, está bem no meio do muro muscular aqui, ó. Então isso aqui é um mioma intramural. Então como você pode ver, ele está no meio do muro muscular ali, mas ele não gera compressão nenhuma no útero, certo? Então os intramurais, eles só começam a dar problema quando eles forem maiores que 3 a 4 centímetros. Onde eles podem começar a obstruir a parte interna do útero. E quando ocorre a gravidez, a criança pode ter dificuldade para crescer aqui dentro do útero. Tudo bem? Então isso só ocorre quando esses intramurais forem muito grandes, certo? Ou seja, maior que 3 ou 4 centímetros, certo? Porque ele começa a dar uma compressão na parte interna do útero. O último tipo aqui que a gente tem são os submucosos, certo? Os submucosos ficam embaixo do endométrio, ou seja, eles ficam entre o endométrio e o miométrio, certo? Esses submucosos, aí sim, eles já dão problemas. Por quê? Eles costumam comprimir a parede interna do útero. Então quase sempre eles comprimem a parte interna do útero. Isso dificulta bastante a implantação do embrião aqui dentro do útero. Tudo bem? Isso pode gerar abortos espontâneos ou outros problemas. Tá? Mas basicamente, os miomas são tumores benignos que ocorrem na musculatura lisa do útero e eles são divididos em subserosos, que quase nunca dão problemas, intramurais, que eles só dão problemas quando forem muito grandes, e os subserosos, que quase sempre dão problemas em relação à gravidez. Tudo bem? O que pode acontecer aqui também é você ter um volume, um fluxo menstrual aumentado, uma irregularidade de fluxo menstrual. Isso pode ser uma característica que está acontecendo aí em um mioma. Ovário paulicístico ou cistos no ovário são cistos, como o próprio nome diz. Não confunda cisto com tumor. Então vocês viram aqui que o câncer de colo de útero é um tumor maligno. Por que maligno? Porque ele pode espalhar, ele pode cair na corrente sanguínea, ele é uma neoplasia. Os miomas são tumores benignos. Eles não espalham, eles apenas crescem, certo? Então eles são tumores benignos. Quando você ouvir o nome cisto, cisto não é tumor. Quando você ouvir o nome cisto, e esses cistos vão dar a que inovarem, os cistos são cavidades preenchidas por líquido, certo? Que nem bolhas que você tem na pele. Então quando as bolhas ocorrem na superfície do corpo, na pele, são chamadas de vesículas ou bolhas. Quando as bolhas ocorrem dentro do nosso corpo, elas são chamadas de cistos, certo? Então são bolhas preenchidas por líquido. Então o ovário policístico, por exemplo, o que é? A pessoa tem vários cistos no ovário, várias dessas bolinhas, bem pequenininhas, por exemplo, vocês estão vendo aqui do tamanho de grãos de feijão, então eles podem ficar espalhados aqui pelos ovários, tudo bem? Então eles podem ser bem pequenininhos e não gerar problema nenhum. Qual que é o problema? Quando esses cistos começam a crescer demais. Então você tem um cisto aqui, ele já cresceu, certo? Ou cistos maiores. Cistos podem ser do tamanho do meio de uma bola de futebol, eles podem ser bem grandes, tá? Então você ficou assustado, nossa, o cisto é, às vezes a barriga fica bem dilatada, assim, porque tem um cisto muito grande ali no ovário, tudo bem? Então ele pode variar bastante em tamanho, e isso vai alterar a função dos ovários. Geralmente quando ele é um policístico bem pequenininho, ele não dá alterações de produção hormonal e nem de fertilidade, tudo bem? Então não tem relação. Só que quando ele começa a crescer, você pode ter dois tipos de cistos, certo? Os cistos que são chamados cistos foliculares, que ocorrem na fase folicular, e os cistos de corpo lúteo, que também são chamados de cistos funcionais, beleza? Então quando a gente fala de ovário policístico, se só tiver aqueles cistos bem pequenininhos, que eles não interferem na função hormonal dos ovários, isso não vai dar problema nenhum. O problema é se ele crescer e começar a desenvolver um negócio que é chamado de síndrome do ovário policístico. O que é a síndrome do ovário policístico? É a presença dos cistos mais alterações hormonais, ou seja, você tem alterações de secreção principalmente do estrógeno. Que a gente sabe o seguinte, vocês viram em aulas anteriores, o estrógeno é produzido na fase folicular, certo? E a progesterona é produzida na fase lútea. Os cistos foliculares, que são formados aqui nos 14 primeiros dias, eles impedem a ovulação, então isso impede a mulher de ovular. Então ao invés de ela soltar o óvulo, esse óvulo vai ficar aqui preso e formar uma massa líquida, que é um cisto. Ele pode crescer ou ele pode diminuir e ser reabsorvido. Tudo bem? Esse é o cisto folicular que dificulta a ovulação. O cisto de corpo lúteo, que é chamado de cisto funcional, o que ele vai alterar aqui? Ele vai alterar a produção de progesterona nessa fase aqui, porque ele dá na segunda fase do ciclo, e ele também vai formar uma cavidade preenchida por líquido a partir do corpo lúteo, que pode regredir ou pode aumentar. Mas basta vocês saberem que esses cistos são cavidades preenchidas por líquido. E os cistos podem ser funcionais quando forem de corpo lúteo, ou podem ser cistos foliculares que impedem a ovulação. Qual que é a característica dessa síndrome do ovário policístico? A característica são alterações hormonais. Os níveis de estrógeno vão baixar porque o ovário está cheio de cisto, e os efeitos da testosterona no seu organismo vão ficar mais evidentes. Ou seja, ocorre maior oleosidade de pele, formação de acne, crescimento de pelos, barba, queda de cabelo. Então, você vai ter alterações hormonais semelhantes aos efeitos da testosterona, porque eu tenho a queda do estrógeno e a testosterona começa a se manifestar. Tudo bem? Isso são sintomas do que é considerado como síndrome do ovário policístico. Beleza? Então, os cistos no ovário nada mais são do que cavidades preenchidas por líquido. E essas cavidades preenchidas por líquido, que são os cistos, podem ser foliculares, que dificultam a ovulação, ou de corpo lúteo, que são chamados também de cistos funcionais. Beleza? Para terminar essa aula aqui, a gente vai falar da gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? Quando você ouvir falar o nome ectópico, significa que tem alguma coisa ocorrendo fora do lugar. Certo? O que é a gravidez ectópica? A gravidez ectópica é quando a implantação do embrião ocorrer num local que não seja o útero. Ou seja, a implantação do embrião ocorre fora do útero. Certo? É o útero que mantém as condições necessárias para a criança crescer e se desenvolver durante a gravidez. Certo? Se a criança crescer e se desenvolver em outro lugar, isso é inviável, porque outros locais não dão as condições necessárias para ela crescer. Que outros locais são esses? Por exemplo, se a implantação ocorrer no colo do útero, o colo do útero não oferece as condições para ela. Então, é uma gravidez inviável e vai ocorrer um aborto espontâneo. Certo? As tubas uterinas. As tubas uterinas, se eu tiver um embrião implantado nas tubas, esse embrião não consegue crescer e se desenvolver. E o que pode ocorrer é a ruptura das tubas. Certo? Então, às vezes pode ser feita até uma cirurgia de urgência, se a mulher não entrar num aborto espontâneo. Tudo bem? Uma das causas que ocorrem em gravidez ectópica é a obstrução das tubas, por fibrose, por exemplo. Então, pode haver uma fibrose das tubas uterinas e aquele óvulo que foi fecundado não consegue migrar até o útero para ser implantado. E aí, ele vai ficar preso aqui e se implanta na parede das tubas uterinas mesmo. Certo? E isso é inviável também. Então, também é caracterizado uma gravidez ectópica fora do lugar. Outro local que pode ocorrer gravidez ectópica, vocês têm que ver que aqui atrás do útero, vocês têm os intestinos. O que pode acontecer é um óvulo ser fecundado aqui fora ou ser fecundado aqui nas tubas e migrar para fora das tubas e aí ele vai se implantar lá no intestino. Certo? Quando ele se implanta no intestino, o intestino também não é lugar para ter implantação. Tudo bem? Então, também é caracterizado uma gravidez ectópica. Ou seja, a gravidez ectópica ocorre quando houver implantação em algum lugar que não seja o útero. Ou seja, quando a implantação é fora do útero, nas tubas, no colo ou lá nos intestinos, o nome dado a essa doença é gravidez ectópica. Geralmente, a gravidez ectópica é inviável. Não tem como a criança crescer e se desenvolver. Beleza, galera? Não tem como a criança crescer, mas não tem como a criança crescer.